O brasileiro é considerado o povo mais empreendedor do mundo, mas até então investir em um negócio era algo que em grande parte surgia da necessidade e não de um planejamento para isso. E é nas escolas que esse novo perfil de empreendedor pode ser trabalhado, como você vai ver nesta reportagem. Para vender a ideia dela e do grupo formado por outros seis alunos, Valesca se vestiu de noiva. A proposta desenvolvida pelo estudante de 17 anos é criar uma empresa para ajudar os noivos em todas as etapas do casamento. A Maria Celebration tem como proposta a realização de casamentos, só que os nossos casamentos não são um simples casamento, eles estão em torno de levar toda a comodidade para o cliente. Já a do grupo de Sabrina é outra, voltada para o design de interiores, vender móveis rústicos pela internet. É uma oportunidade que a gente viu para vender móveis rústicos online, de uma forma que você pode customizar, claro que a gente vai ter alguns modelos na internet, onde você pode tirar foto do seu espaço, colocar lá e colocar uma mesa num espaço gourmet que você tem na sua casa. A gente pensou, vamos pegar móveis rústicos e vamos colocar. Ah, mas onde a gente vai conseguir? Com marceneiros. Os marceneiros vão fazer isso para a gente em cada região. Então, por exemplo, a gente vai começar em Minas primeiro e aí a gente vai pegar em cada região e eles vão fazer para a gente, mas a gente vai fazer todo o orçamento, o que vai ser mais viável, o tiro de boadeira e o que se vai adequar no seu espaço e vai satisfazer o cliente. José Neto está no primeiro ano. Ao invés de propor uma nova empresa, ele foi conhecer uma que é referência em todo o Brasil, o Porto Seco Sul de Minas. Foi uma experiência única e uma grande oportunidade para mim crescer como pessoa e como profissional. O empreendedorismo destes alunos é o destaque do evento Acelera Startup e Educação Sul de Minas. Ele aconteceu ontem e hoje no Salão Nobre do VTC, por meio de uma iniciativa do SEBRAE Minas. O evento hoje tem como objetivo celebrar as ações de cultura empreendedora que foram realizadas nos anos de 2014 e 2015. É o primeiro seminário sul-mineiro de educação empreendedora realizado pelo SEBRAE e a gente trouxe aqui várias atividades, vários casos de inspiração para os educadores que estão conosco. O evento contou com a presença de professores, diretores e outros representantes de secretarias de educação de sete cidades do sul de Minas. Luciana é secretária de educação de Jesuânia. Neste ano, ela desenvolveu o projeto de educação empreendedora entre os cerca de 420 alunos das escolas municipais da cidade. A gente tem que plantar sementinha para colher no futuro, que a gente vai ter grandes empreendedores. Porque se a escola começar a empreender desde a educação infantil, eu tenho certeza que nós vamos ter um mundo bem melhor, um Brasil bem melhor. Solange é coordenadora do Programa Municipal de Intervenção e Monitoramento Pedagógico da Prefeitura de Varginha. Ela destaca o que está sendo feito pelo município na área de empreendedorismo. Juntamente com o SEBRAE, nós desenvolvemos o projeto Cultura Empreendedora dentro das nossas instituições escolares, visando que os nossos alunos apreendam essa postura empreendedora desde pequenos. Isso é importante porque isso agrega muitos valores. E é como a gente sabe, é a função social da escola fazer com que isso aconteça. O SEBRAE vem com essa proposta mesmo, de disseminar isso desde o ensino fundamental. Então, o menino com 6, 7 anos que está entrando para a escola, já ter contato com projetos empreendedores e desenvolver esses comportamentos para que ele chegue na fase da universidade, já com ideias até de ações que podem ser alternativas de soluções da comunidade, na família e até em futuros negócios. Outro evento que acontece durante a Semana do Empreendedorismo é a Feira do Jovem Empreendedor, que será realizada no próximo sábado, a partir das 9 da manhã, no Corredor Cultural.